Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui que eu vou falar eu de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão. E eu vim trazer pra vocês hoje, gente, mais uma mineradora grátis. É isso mesmo, eu já tava com saudade das mineradoras grátis, então parei alguns segundos com a Zico, tá gente? Gente, eu vou fazer mais vídeo de Aiko, mas voltei com a mineradora grátis, achei uma aqui bem legalzinha, bonitinha, mas não sei se paga, gente. Então não invistam seu dinheiro nisso, gente, isso aqui é muito perigoso, isso aqui se chama Hype, mineradora Hype, tá gente? Ela usa o dinheiro de uns e de outros aí pra pagar os outros, tá? Então os últimos que acabam entrando sempre acabam sofrendo o pênalti. E às vezes elas não duram nem um dia, são um golpe terrível mesmo, tá gente? Então tome muito cuidado aí, tá? Não invistam, se você for investir, só se você for um cara, um excêntrico aí, tem grana mesmo, quer investir só pra tentar a sorte, tá? Mas se você é um trabalhador aí, tá lutando, não tem dinheiro pra estar jogando fora, não recomendo investir. Mas vou trazer aí pra vocês no modo free e vamos ver se paga, né gente? Bom, primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Depois que vocês clicarem no link, vocês vão ser redirecionados pra esta página azulzinha aqui. Espera aí 5 segundos, tá? Eu vou ter que dar uma puxadinha pro lado aqui porque a minha resolução tá diferente. Você clica aqui nesse botão amarelo aqui, ó, Skip Add. Clica aqui em cima, tá? Depois que você clicar ali no botãozinho Skip Add, você vai ser redirecionado para a página de registro da URash, tá gente? Quando você chegar aqui nessa página aqui, você vai clicar lá em cima, lá no cantinho Sign Up, tá? Ou aqui embaixo, tá? Tanto faz, nesse botãozão verde aqui. Pode clicar aqui mesmo. Clica aqui, tá? Vocês viram que o site é bem bonito, suporte a 2FA e tal. Mas não caio nessa, tá gente? Não caio em beleza porque eu já tomei uns dois tufos fortes aí. Então eu já tô bem ressabiado, tá gente? Aí agora o que vocês vão fazer? Aqui coloca o primeiro nome, tá? Aqui o último nome, tá? Depois aqui vocês vão colocar o seu país de origem. Vai clicar aqui, vai botar Brasil. Aqui depois, se for brasileiro, se for um hermano aí, coloca lá seu país. E aqui, depois, username, coloca o seu nome de usuário. E depois aqui vocês vão colocar o seu e-mail, tá gente? E aqui depois a sua senha. E signupar aqui, tá gente? Dá ali um signup aqui e deu, tá? Clicou aí em tudo isso aí, você vai ser direcionado pra dashboard, que é essa aqui, gente, tá? Olha só. Aqui tem uma configuração de 2FA, tá? Eu não confio muito nesses sites, acho que isso aqui é tudo só pra enganar melhor, tá gente? Então, vão com cuidado porque eu já perdi dinheiro com esses sites, então eu já tô meio ressabiadão. Já tô meio cansado já de jogar dinheiro fora. Aqui, deixa eu ver aqui pra vocês. Vamos ver referências pra ver quanto é que vocês vão ganhar pelas referências. Olha, eu sou o usuário número 856, gente. É muito nova essa mineradora mesmo, gente, tá? Tá um dia no ar, tá aqui, ó. Tá começando hoje, tá gente? Então, vamos aproveitar aí e se cadastrar cedo, tá gente? Olha só. E também, se cadastrem e depois espalhem seus links de referência. Porque se alguém investir dos seus afiliados também, vocês conseguem fazer saques. Porque quase sempre essas mineradoras impedem investimento pra fazer saque, tá? Aqui, é... comissão. Como é que é isso aqui? Vamos ver. Não diz nada aqui, gente. Sobre quanto ganha. Aqui você encontrar tudo que precisa acompanhar sobre as suas novas referências. É, mas não fala quanto que ganha por referência, né gente? Ganha em GHS, ó. Pelo jeito aqui, ó. Pelo que tá mostrando aqui, ganha em GHS, tá? Bom, gente. É isso aí, gente, tá? Não tem muito o que falar sobre essas Miners Free, tá? É uma mineradora grátis. É... Ó, 24 horas, depósito mínimo de 100k de satoshi, tá? É baixo. É o que diz ali, né? Pra mim já é muito. 30 e poucos reais já é muito. Mas às vezes vale a pena, né? Não sei. Mas não tô dizendo pra vocês investirem, tá gente? Não tô dizendo isso. Aqui, ó. Você terá o seu lucro em até 10 dias, tá gente? Gente, ó. O profit deles é a média de 10 dias. Mas eu acho que dá um pouco menos pelos meus cálculos aqui, tá? Então, fica aí a dica pra vocês, tá? E o HASH. A nova mineradora free aí pra galera, tá gente? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like aí pra ajudar a crescer o canal, pra ajudar a upar o vídeo, né? Compartilha aí com os amigos, né? Pro pessoal conhecer também o canal Grana na Net aí, tá? E eu tenho só a agradecer a todos vocês, tá? Não esquece de ativar o sininho, tá? E deixar um comentário aí, se tá gostando aí do canal, tá? Meu muito obrigado a todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!